Apartamente 1406 Novo jogo Dreams can come with the least expected moments and in my case it happened along with a phone call from professor Gabriel Blackwood Be careful what you wish for Quando entrei no prédio senti como se estivesse viajando no tempo Escadas íngremes e móveis antigos A cada passo sentia que estava errado Sussurros e sonhos estranhos Tá porra Isso me dá uns cagadinho mas é da hora Ah é por isso que eu tô aqui né velho Entretenimento Um susto Pô da hora velho Pô da hora eu gostei Eu já gostei assim porque tem... Que tem som O menino falando Caralho Porra Gente Gente eu mexi Opa foi Tá mas... Não eu não vou mexer mais deixa foda-se Eu não vou mexer mais Enfim Que porra é essa velho Porque calma Só tem isso aqui? Eu consigo me agachar? Ok Tá não tem nada Examinar Ok Ah dá pra girar isso aqui Tá bom não entendi que porra é essa Entendi tudinho Paralho Pera Já tem bicho? Mas gente então tinha um cadeirante aqui Pressione o tab pra abrir um inventário Suba as escadas enquanto apartamento Beleza Hey Willy Isso aqui é um jogo de terror Caso você não tenha percebido ainda Ai tijolos Tijolos Hum Olha só Eu acho Desnecessário um bagulho desse Eu tô com medo de levar susto gente O jogo tá alto Esse jogo Tá alto Porra já... Filha da puta Pressione shift pra executar Tá bom Eu vou executar aqui o shift Beleza Tá bom né? Tudo bem Ai Filha da puta velho Mano calma eu tô assustado Nossa eu odeio o jogo de terror velho Me assusta muito mano Que porra é essa velho? Nossa Mano sério que responsabilidade dessas dos pais velho De deixar a criança sozinha dentro de casa mano Sério Um bebê ainda? Nossa que absurdo velho Vamo 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 mano Encontre a chave Tá Tá bom Sai Que que tá escrito aqui? Oh shit not you again Examina primeiro né? Vamos examinar a chave Chave de ponta longa Desligou Tá Eu achei que tinha desligado a luz Meu Deus do céu velho Tá esquece Fé com fé Fé com fé esquece família Ah tá aqui o apartamento Senhor eu sou da dededização? Você me permite? Senhor por favor Que que falou ali? Eu não li Ah não Calma isso aqui Eu não examinei a chave gente Pau não tocou Eu quero que você se foda Gente o que que eu peguei? Restore a energia do cômodo na caixa elétrica do lado de fora Beleza Com licença Com licença Ai Sei lá velho Ele me segue Ele me segue Ele me segue Ele segue o polandinho ó Filha da puta Joguinho de terror Joguinho de terror Joguinho velho Quanto livro na sala Secreta condições de livros Ok E esse bagulho olhando? Não fecho a porta Mano que porra é essa? Por que tem uns bonequinho me olhando? É o Sinforoso? Um camelo e uma mulher sem olho Atrás desse portão mal se esconde E está esperando por você Tô ouvindo Eu peguei a mochila Agora eu tenho mais espaço Filha da puta Pega o Sinforoso É só pegar ele E vir comigo Deixa eu ver esse aqui né Vai que tem uma arma 101 É a chave do 101 101 Esquece Eu não vou fazer essa piada Começou agora e esse espirito aí Começou foi Essa cadeira não estava aqui não Vocês estão ouvindo? Eles fazendo pipiu 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 Essa cadeira vai ser minha amiga Calma aí Eu não gostei do banheiro O que é isso? Botão vermelho Legal Que nojo garoto velho Que? Olha eu Caralho Deixa eu me ver Caralho eu sou mal gostoso Você não concorda? Eu acho que tem um cachorro ali dentro Só acho Calma dá para fazer alguma coisa aqui Não dá não? Não Ah tá dava para remover isso aqui Eu não removi O pincel vai que eu tinha que pegar um Meu pau Vamos jogar um xadrez Combine o cálice com um botão Eu pego isso aqui? Mas como eu faço isso? Arrastar e soltar Jogo xadrez com um boneco ali Jogo? Ah tá Sem Chave pequena Não dá para pôr isso agora Porra velho Caralho moleque Não corre nos corredor não Filha da puta Porra vai se fuder irmão Cálice Machado Bacana De tanto lugar sujo A água é o único lugar limpo Lugar Calma eu tenho que combinar isso aqui É isso? Não Combine o cálice com o botão Como eu faço isso? Ah tá eu tenho que É isso? Easy Eu achei muito easy Ah Caralho que da hora velho Nossa eu apertei Eu apertei Descobri sem querer N Que isso? Que isso porra? Por que os bichinhos Estão me machucando? Ok né Então tá bom Beleza então Os bichinhos Achou que ia fazer alguma coisa comigo Eu morro nisso aqui? Como eu sei se eu morro? Lê Meu Deus do céu Diário do professor Gabriel Dia 1 Iniciamos o exorcismo do demônio Dimexos No apartamento 1406 Os residentes lutaram ao nosso lado E ajudaram a capturar o demônio Que prendemos com correntes Emma Minha talentosa filha Com habilidades paranormais Mostrou-se Inestimável Em nossa batalha contra o mal O demônio continua formidável O demônio continua formidável Talvez Eu deva pedir ao Ethan Que me forneça o oculte manuscrito segundo? Dia 2 a 4 Durante esses dias Travamos uma luta feroz com o demônio Dimexos tentou se libertar e retaliou contra nós Os residentes permaneceram firmes Acreditando inabalavelmente que poderíamos vencê-los Emma utilizando suas habilidades extraordinárias Foi nossa aliada mais preciosa Dia 5 Infelizmente o incêndio começou inesperadamente Engolindo rapidamente todo o edifício Tentamos escapar as pressas Mas nenhum dos residentes pode ser salvo Só eu consegui sobreviver E meu coração se despertou Se despedaçou quando percebi que Emma Provavelmente não havia sobrevivido Depois de um período considerável eu voltei ao prédio A primeira vista ele parece normal Mas sinto a decadência de seu interior Um cheiro persistente de carvão Algo estranho e poderoso deve possuí-lo Mas não é da Emexos Emma Precisa encontrar uma maneira de descobrir a verdade Ethan Caralho Complicado né Esse foda Ah eu não tenho um ainda Meia meia bacana legal Meia Meia Easy do lado porra Que que é isso Manuscrito oculto Quarto Peguei Mano um bebê gigante Que porra é essa? Homem-aranha? Vem fazer Saia do apartamento Ah tá eu tenho que sair agora Tá bom vamos embora né Como se isso fosse Como se isso fosse muito fácil Chave Ela tá me ajudando Mano é a Emma que tá me ajudando Chave enferrujada Ah tem que abrir aquela porra que tá com um cachorro ali dentro Ah tá bom achei que era Não tem cachorro nenhum Não deixa ligado né pô Um efeito sonoro no fundo eu acho muito bom Chave de ponta longa Chave de porta longa Pera aí que tava trancado o demônio? Eu espero que não Pô essa menina gosta de camelo né? Estou chegando inevitavelmente você não tem escapatória Ponto V O demônio Não era um cachorro Que que é isso? Por que ele tá de ponta cabeça? A legenda tava de ponta cabeça Calma o jogo todo tá de ponta cabeça Alô Nossa que alto né? Porra Ah bacana o bicho sumiu Filha da puta Mano sai da frente Sai Chave de porta longa De novo O que que fazer? Pegue o livro de volta e desça as escadas Que livro? Ah bacana desligou a luz Filha da puta Dá pra ver isso aqui? Ah tá Não tinha visto Nossa tá fudido Não acabou Ai Eu não vou usar isso aqui agora Oi tudo bem? Ai Achei muito fácil Você foi fácil Água Nossa velho Tô ganhando tanto Vejo minha vida mano Tá Tá bom Velho Eu não vou ficar mais olhando isso Tô perdendo tempo Ah essa aqui é munição Ok Puxa ela só dá pra ter 9 munição velho Foda-se Nem dá tempo de pensar Vagabunda Calma ai Agora eu preciso me curar É... dá pra combinar? Não dá pra combinar Dá pra combinar isso aqui? Não Ah tá tá ali Nossa tá lá na esquerda Lá velho 75 E se eu jogar isso aqui nela? Não aconteceu nada Foda-se A chave lá da porta A chave lá da porta né Filha da puta Me assustei Oi Caralho Um boneco Nossa tô com 50 de vida Meu Deus velho Nessa dimensão amaldiçoada Onde predomina uma paisagem Enferrujada As almas se afogam em desespero Dolovex com seu cão demoníaco Tortura sem piedade aqueles que tinham várias coisas na consciência Todos os habitantes maliciosos e invejosos e malignos que foram encamados vivos agora sofrem tormentos terríveis O cheiro de carne queimada preenche o ar De alguma forma nos lembrando constantemente de nossos pecados Isso foi profundo Caralho Tinha 3 porra Cacete velho Bebida de cola Por que que você tomaria cola mano? Criança Meu Deus é a criança É a filha dele Caralho Caralho a menina deu um triplo carpado Cês viram? Que porra é essa velho? Mano o nome da conquista What was dead dude Foi o que eu falei Nossa senhora eu tô com Nossa mano Não calma ai Eu vou ter que Eu não quero gastar munição velho Eu precisava de uma cura Se teria ou não Olha isso Mano eu vou morrer A menina realmente dá um triplo carpado Meu pai Gabriel Explorava minhas habilidades extraordinárias durante os exorcismos Às vezes eu me sentia como uma mera ferramenta para ele combater os demônios Seu foco era banir o mal Agora tendo testemunhado o sofrimento dos habitantes daqui Desejo vingança Devo usar a da Emerson para punir meu pai pelo que ele fez comigo? O ódio é raiva que sempre são avassaladores Ele nem mesmo procurou uma maneira de me recuperar Caralho velho Olha as animações de porrada do bicho capoeirista Mano Eita ai caralho Filha da puta 35 de vida Como é esse jogo? Dá muito dano mano Mano a Emma é essa menininha aqui Mano eu vou ter que usar isso aqui Eu to com pouca vida velho Não calma tem Nossa senhora não to enxergando nada Ai caralho cachorro Bacana tudo que eu me curei eu perdi Bem agora Nesse lugar sinto medo e solidão como nunca antes Não sei por quanto tempo terei de suportar essa realidade aprisionadora Alguma chance de escapar daqui? Estou condenado ao sofrimento eterno? Meu coração está sobrecarregado de dois cestezas Não tenho ninguém além de mim mesmo e de meus pensamentos Preciso encontrar forças para enfrentar essas adversidades Afinal não fez nada de errado Eu acho que é a filha dele que está falando isso né mano Tá no masculino ali mas eu acho que seja a filha dele né Porra Porra Não tá tudo bem eu nem me assustei Que porra é essa? É um búfalo Eu acho Tá Beleza Gastei todas as minhas munições Eu to bem na merda Nada me segura Vamos continuar então? Mano Será que a legenda tá assim porque é um demônio velho? Ou tá bugado? Eu realmente não sei mano Ai caralho Ai caralho Nossa senhora Eu me assustei pra caralho Dessa vez foi mesmo Nossa senhora Meu Deus velho Eu me assustei muito mano Caralho Ponta de chave Ah uma ponta de chave Isso aqui não é uma chave Pronto Pronto Chave Com calma viu? É isso aí Tem uma mão ali Uma mão Ah Essa criança Pô Mano então Daimax Um poderoso demônio Ficou preso entre o mundo devido aos exorcismos de Gabriel Blackwood Seu poder é imenso Mas também amaldiçoado Ele está preso nessa dimensão sombria E sua sede de sangue e vingança aumenta Sinto sua presença e sei que devo ser cauteloso Pois ele pode escapar No entanto ele pode ser muito útil É hora de consertar as coisas neste mundo E punir todos os culpados Quem tá falando isso mano? Eles vão ir pra mim Quem? A menina tá puta com o pai porque ele não foi buscar ela Quem é ele? Mano O mosquito me picou Mano olha isso aqui Dá pra ver? Dá pra ver a vermelhidão disso aqui? Será que tem? O jogo tá me dando isso aqui Me deixe em paz Era mentira Calma Easy Não tem Não dá Eita porra Caralho fui teleportado De repente O livro Calma eu tô com o livro? Eu tô com o livro Corre O livro É só fugir Aí amigo sai Tá bom? Ethan O Ethan morreu Ethan? O fim Acabou mesmo nem fudendo mano Não Acabou Acabou mesmo não acredito Eu achei muito pica velho Terminou rapidinho Achei que ia demorar umas uma hora e meia mano Mas foi rápido Porra Eu queria que continuasse Eu tô triste Eu tô muito triste Eu gostei Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau